Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa e hoje eu estou aqui com meu amigo Joe Nós estamos felizes, né Joe? É, tá voltando agora as coisas ao normal, tá normalizando aos pouquinhos Vai dar tudo certo pra gente, hein? Joe, fala pra nós o horário de atendimento da loja O horário de atendimento tá sendo das 11h até as 3h da tarde, com a loja aberta Mas vocês conseguem fazer o pedido de vocês das 8h até as 16h, tá bom? Pelo WhatsApp Se a pessoa quiser fazer o pedido pelo WhatsApp ou ligar na loja e deixar o pedido reservado, pode vir retirar mais cedo? Pode vir retirar mais cedo O horário de atendimento do WhatsApp é das 8h até as 16h, tá bom? Vou deixar aqui o telefone de contato do WhatsApp Lembrando que as mensagens do WhatsApp, é muita mensagem Então eles estão tendo paciência e atendendo todo mundo com cautela Ruba por apenas R$ 39,90 o quilo R$ 18,90 o metro Esse tecido é lindo, super encorpado Olha o avesso dele, super macio também E ele possui elastano Vou pegar aqui, ó, pra vocês verem, ó Ele possui uma elasticidade Então eu tenho esse aqui, o verde militar Desfocou um pouco, mas esse aqui é verde militar Isso aqui é terracota Isso aqui é um tomás de ferrugem Então todos esses tecidos aqui são suede e escuba Lãzinha por apenas R$ 15,90 o metro 63% foliesse, 34% viscose e 3% elastano R$ 15,90 o metro 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Temos uma variedade imensa aqui de moletinho. Esse aqui é o avesso do moletinho. Vou mostrar uma outra cor aqui também. Avesso, direito, temos azul, verde. Vamos lá. O moletom PA, R$18,90 o metro e R$32,90 o quilo. Esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso, planelado, porque é o avesso da outra cor. Vamos lá. 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 Chifão liso por apenas R$6,90. Um metro. 100% poliétero. Amém. Amém. Tricoline estampado por apenas R$ 11,90 o metro. Amém. Tricoline estampado por apenas R$ 11,90 o metro, um metro e meio de largura, 100% poliéster. E temos o tule xadrez também. Cetim com elastano por apenas R$ 6,00 o metro, com 3% de elastano. Amém. Aqui nós temos a sarja por apenas R$ 12,90 o metro. Um metro e meio de largura e por... Deixo aqui minha gratidão imensa a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye. 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 Bye.